Abertura Por quem não tô se eu não Em parafeição Um boi vermelho Do outro lado entende Ei! Bicinho Eu também sou unidos de Padre Miguel Tá aí a surpresa De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Unido de Padre Miguel A minha maior paixão Cabra da peste Ei, Padim Vem abençoar a unidos As joelhas desse altar O homem dentro do sertão Em oração diga amém O poito é feio da vila vingém Vem abençoar a unidos As joelhas desse altar O homem dentro do sertão Em oração diga amém O poito é feio da vila vingém Nasceu, nasceu O Deus venindo do sertão Em Cristo A luz da salvação Sertaneiro, o santo forte Caia o seu norte Inflandece esse lugar O sol castigava essa terra A lua vinha alumbiar Água, águas e galóia esperança Em gotas de suor e lágrimas Pra superar essa dor O que que tem? Eis o mistério da fé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seca a sombração Ai que medo Visões da fome A sombra vão esse chão Em todo canto Vencer em cada olhar Vencer no medo As histórias de chegar De novo, de novo, de novo, de novo Seca a sombração Visões da fome A sombra vão esse chão Em todo canto Vencer em cada olhar Vencer no medo A vitória é de chegar Em Nova Jerusalém A sonha da detenção Seguindo o cortejo Romarinha em cordel Peregrinos e piadas Eita povo! Milagres! Milagres! Pazes isso fez acontecer Com suas mãos Essa gente ele curava Na emoção do céu A plantação cresceu Valei-me cada da peste Filho do nordeste Sangue e viva o resto com mão Imagem do criador Alô meu coi vermelho! Alô meu coi vermelho! Alô meu coi vermelho! Alô meu coi vermelho! Chegou a nossa hora! Bota a fé que vai! Bota a fé que vai! Rebote! Vem abençoar A unidos A joelha desse altar Vamo com tudo! Alô meu coi vermelho! Em oração diga amém O coi vermelho da vila vintém Vem batir Vem abençoar A unidos A joelha desse altar Alô meu coi vermelho! Em oração diga amém O coi vermelho da vila vintém Nasceu! Nasceu O Deus me engano Outro serrão Vem gris Meus carnavalescos! A luz da salvação! Edson Pereira e Lúcia Espirato! Ser carneiro, santo forte Caia o seu norte Chegou a hora da UPM! O sol castigado é essa terra A lua vinha aluviar Água de Rigama é esperança Em dotas de suor e lágrimas Pra superar essa dor Eis o que? Eis o que? Eis o mistério da fé Vai! 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 Vai!